boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e bob hoje fechou lá meio barro meio tijolo coloquei duas bolinhas vermelho é duas bolinhas verdes e amarela no final porque realmente está muito difícil de dar o viés esses dias essa semana está muito difícil e aí fechou aí com 14 bi quase 18 quase 18 bi de volume é volume mais ou menos na média desses dias aí de volume baixo uma coisa tá boa mesmo e tem aí volume até de 30 bi um dia quando o gringo entra mas é olhando por aqui só nesse prisma né não dá pra ver muita coisa é até a notícia boca um ganhinho que muita gente do grupo teve hoje de mais de 100 por cento aqui na cielo a céu subiu hoje é 973 vou mudar aqui e subiu 973 hoje é foi muito muito boa aí a resultado da se ela mais eu não entro eu não entro em papel operando balanço não é só gráfico você mais uma prova de que como gráfico ele é ele ajuda né ele antecipa a entrada né então se eu já tinha visto o sinal de compra e se ela sei lá duas semanas atrás é porque é os investidores já estavam se posicionando né e aí veio esse resultado da se ela se ela ficou ontem e aí fez as bolsas animais animar varejo também veio aí com bastante alta né devido à queda dos juros hoje né do dei aí varejo lembra que eu falei sobre essa questão dos juros né juros cai é varejo elétricas e construção civil tende a se beneficiar olha que a sirela subiu 686 aí aqui a parte de varejo de consumo cvc americanos olha só quanto que olha quanto que aumenta olha os porradões que deram por isso que eu tô comprado em envia varejo magazine luísa né por causa disso né falei é a gente já tá num num espaço no gráfico vocês vão ver aqui daqui a pouco que não tem mais espaço pra pra cair né tem muito espaço para cair então é mais tranquilo você comprar nesse nesse patamar né isso com domínio gráfico né você consegue ver é esse esse onde que realmente é o fundo né você tem na verdade uma chance maior de acertar né você opera gráfica você é entrar fazer suas entradas e saídas com maior taxa de acerto né dado que o gráfico ele te dá uma melhor oportunidade estatística de de tomada de decisão né se você for bem treinado estudar bastante pra isso se vocês quiserem tem meu curso aí lá no link da no instagram é tem também meus destaques é uma aula básica de falando sobre análise gráfica tem também de opções livros se quiser indico também aí poxa então se tem que estudar a gente tem que gostar disso aqui para ganhar dinheiro com bolso tem que gostar disso aqui tá porque senão não vai se for entrar numa de orelhada vou entrar aqui é só comprar aqui espera notícia boa isso aqui vai perder dinheiro então o pessoal do grupo aqui aprende bastante é um um vai é perguntando o outro pergunta pra mim começa lá a entrar com mais consciência é mesmo que ainda todos não saibam operar muito gráfico mas já começa a ter contato ali com o dia a dia de como é operar na bolsa tá se você quiser também tem aí o link lá na lá no meu aqui na descrição ou no meu instagram tá bom e aí vamos lá falando aqui do ibov né é lembra que eu olha que eu já deixei esse círculo hoje aqui né é pra que a gente pudesse já deixar marcada que esse aqui é uma zona importante tá vendo aí a gente não conseguiu ultrapassar ela e por enquanto é a gente vai ter dificuldade para ultrapassar aqui é impossível não não é possível ultrapassar mas a gente vai ter dificuldade para ultrapassar aqui tá então vamos ficar ligado nessa região vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos a gente tem aqui um ele fez esse pullback não chegou até aqui na linha verde né e depois faz esse movimento né de alta onda um dois e três aqui aqui é vindo quase aqui na nesse meu alvo que eu tinha marcado no gráfico de 60 tá e é bradesco cadê uma uma misturada aqui meus gráficos cara que não é bradesco aqui calma aí bom consertei aqui na sequência né depois do ibov 60 minutos a gente tem aqui petrobras né que eu fiz esse desenho aqui né de movimento que pode vir até 3264 por enquanto tá consolidado e fez movimento é que vá subir aqui direto né aqui contando a partir desse suporte que está marcado aqui com essa certa tá então é olha como é que segue né aqui na nesse 100% de fibonacci né tá aqui que não sai daqueles 3298 bastante tenta bastante tempo né praticamente aqui ó tudo isso aqui mais 21 barras é só nessa região então quando se pontar aqui pode dar uma porrada para cima mas que que acontece uma ponta que negativo tá vendo que aqui tá andando em linha reta praticamente né e aqui ó olha que tá acontecendo com 17 então que que a gente aí acabou formando aqui uma resistência alta né dado que a gente ficou muito tempo na mesma região e aí agora só falta que o 17 virar para cima com 17 virar para cima vai quem não entrou em colo ainda de perto presta atenção quando a gente romper isso aqui e romper isso aqui é uma que andou fechado aqui em cima tá é vai dar uma nova compra de de colo tá o prio prio hoje por isso surpreendeu é eu via claramente uma queda aqui ela ela além de ela dar essa é rompida no aqui nessa consolidação para cima né e ela aqui praticamente a rompeu ela agora com os jogos virados para cima que os três ela agora tende a subir até aqui tá é nada me impede ainda que ela volte tá mas a maior chance agora dela continuar subindo e bbdc bbdc surpreendeu também de novo né aqui até coloquei até coloquei essa certa né ou ele vinha até aqui ou ele subia direto então ele fez o movimento de alta né agora o alvo vai ser na mesma 610 e a gente tem aqui ó calma aí a gente vai tem esse movimento aqui pode acontecer os jovens estão virando ali meio pra baixo é eu entro no trade aqui acima de 18 e 20 tá 18 e 20 eu entro num 3 aqui ó olha o alto lá em 1974 então vamos ficar ligado aí com bradesco pra uma coque é banco do brasil mesma coisa fiz a setinha aqui ó ele podia vir até aqui subir ou subir direto e é o que ele tá fazendo né foi tentar subir direto é de uma consolida uma pequena consolidação ali naquele ponto né até achei que hoje fosse desenvolver mais mas é hoje eu realmente o mercado tá muito difícil muito difícil é e tende a vir aqui para os 37 tá mais ele pode fazer esse movimento aqui ó aqui ó de pullback tá igual fiz lá em bradesco e voltar a subir tá então essas caídinhas assim que quem não tá acostumado a operar utilizando gráfico numa queda dessa aqui ó pessoa vende entendeu não sabe esperar não sabe ler o gráfico não sabe ver o suporte então cai aqui a pessoa vem depois começa a subir aí a época aí a pessoa fica com medo com medo aí decide comprar comprar e compra aqui no topinho quando começa a comprar aqui no top tem outro pullback entendeu hora de comprar é na onda do assim na na resposta da onda dois para a onda três né ou se você der sorte de pegar onda um mas é e é só ver também a hora de pegar onda um então é assim que as pessoas entram errado né agora é é esperar um pullback se bater aqui e voltar a fazer o primeiro que anda de alta entra com compra com algo aqui em 37 né assim é assim que eu opero tá outro ponto aqui que a gente teve sim uma perda de força aqui de queda tá vendo esses dois topinhos aqui olha aqui ó a gente tem não tá certo tá certinho topo ascendente aqui topo ascendente é então assim confirma mais ainda aqui é um pullbackzinho com essa viradinha aqui pra baixo né e depois quando 17 virar pra cima a gente já tá comprando eu já tô posicionado em qual hoje chegou a bater 65 por cento de lucro eu só vou vender lá nos 100 por cento é youtube também olha tudo pode dar aqui um um trade aqui rompendo o 2396 meio assim vai eu vou ficar com um bom suporte aqui para entrar né é e aí talvez a gente é consiga entrar aqui tá mas vamos ver assim talvez eu acho melhor acho melhor romper primeiro a 610 para entrar mais seguro entrar com bastante espaço do que entrar aqui apostar aqui bem perto entendeu a única vantagem de entrar aqui é que eu tenho um suporte de mima 305 que é um suporte forte vale olha lá até achei que vale fosse tela em cima e voltar depois ela fez antes do movimento tá vendo então eu tô em put de vale minha maior posição de das put que eu tô hoje posicionado então agora assim olhando o gráfico aqui né tá bem mais tranquilo de decidir né de ou de concluir que a gente vai chegar aqui vai vir pra 66 e 31 né a minha minha put é 65 ao chegando aqui no 63 se romper aí vai ser ótimo porque não tem resistência aqui pra pra 60 minutos mas vamos dar uma olhada aqui olha aqui no gráfico de diário de vale ó também não tem aqui não tem mais resistência não tem mais suporte na verdade né não tem suporte aqui de vale ó eu tenho essa essa onda 3 que termina em 62 e onda e a de 100% Fibonacci e 127% Fibonacci 55 olha aqui ó por isso que eu fiz esse canal aqui por isso que eu nunca deixei de acreditar na queda da vale tá bom vamos continuar aqui GBR eu cantei essa queda hoje eu disse no viagem de mercado que a chance de cair era maior do que de subir tá mas se subisse tinham a resistência ali 25 se amanhã fizer um um maquiador aqui ó e baixo dá pra entrar numa put também com algo aqui em 21 e 94 eu vou avaliar aí uma put de gbr amanhã é o zinho aos em minas cara é tá irritante é o papel caiu e depois ó fiz essa barra gigante mas ainda tô acreditando nesse movimento aqui tá de acordo com o que eu desenhei né essa queda um pullback a queda de novo a a questão são os dias né então se chegar aqui por exemplo pode chegar aqui voltar daqui mesmo que tem uma resistência de 1.34 aqui tá mas vamos ver assim a minha a eu ainda continuo acreditando na queda de o zinho tá por causa do gráfico né acreditando por achar né por causa do gráfico tá olha aqui todos jogos abaixo de zero é e a gente tem aqui resistência de 34 resistência aqui estamos fazendo uma onda dois então acho que continua caindo é ssn fez direitinho ó bateu lá e voltou vem cá para 377 eu tenho push também se sm jbs fez o movimento também bem parecida aqui ó meu movimento é esse né é queda e depois alto bom então é continua aqui com 10 de baixa tá é uma friga e também fazendo aqui o mandão fazendo pullback zinho pode começar a querer subir agora tá já tá sem resistência em cima bife fez o movimento aqui até passou do meu alto de hoje né já tá aqui fazendo movimento ganhou linha vermelho até falei só que nem deu para eu ver hoje é que se rompesse aqui era para comprar push falei hoje no viés dava uma push aqui ainda dá ainda se abrir embaixo amanhã dá para fazer uma push ainda mas é olha de avarejo não fez a onda três para baixo aqui que ela fez aquele que eu faço as vezes né que eu não fiz hoje marcar o fundo né começou a fazer um dois três aí aqui é a parte de você eu tô em eu tô em call eu tô em call em via varejo você marca aqui se romper aqui vai fazer um da três se responder faz um fundo duplo fez um fundo duplo aqui e fecha lá em cima fecha aqui ó nessa figura aqui aqui ó fecha aqui em 2,68 fez um fundo duplo e segue aí eu tô em put em magalu e em call em via varejo fazendo um leque aqui ó 144 papel segue subindo romper aqui 2,68 é festa é festa ó não tem mais resistência ó olha olha onde tá resistência 5 e 16 tá 5 e 16 galera por isso que eu comprei em magazine luiza e via varejo olha olha aí magazine luiza ó tentando romper a pc1 vem para baixo fez uma quenda de alta aí agora é o seguinte agora aqui onda 1, 2 e 3 já tem um alvo ali em 366 tá 366 de alvo o bova o bova o bova fez o movimento certinho tá subindo vamos ver aqui nessa região que é exatamente igual ao o ibove né bova e tf do ibove então essa região aqui vai ser importante rompimento tá se voltar aqui vem cá para 96 se é segurar aqui a resistência tá bom é isso pessoal muito obrigado aí não esqueça de seguir o canal dá aquela curtida e fazer um comentário esperto aí ou até criticar também se quiser não tem problema tá bom não percam amanhã viagem de mercado que é uma análise que eu faço para guiar o seu dia aí tentar fazer dá uma dá uma esclarecida na sua cabeça e não deixem de fazer seu gerenciamento de risco e seguro psicológico aí clica e a bolsa tá difícil tá bom valeu galera um abraço